Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu quero dizer para você que Deus, neste exato momento, já está abençoando a sua vida. Eu quero liberar uma palavra profética sobre você. A Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 2 e no verso de número 11, Eis que a tempestade cessou e se foi, apareceram-se as flores na terra, o tempo de cantar chegou. Eu quero dizer na tua vida que o tempo de você cantar e contar as tuas bênçãos chegou. Somente Deus sabe o quanto você tem sofrido, quantas lágrimas derramadas e até mesmo quantas vezes você tem silenciado a tua voz, para que ninguém possa ouvir a tua dor. Mas eu quero dizer que Deus entende o teu coração e Ele trouxe você aqui para te abençoar. Eu quero fazer um pedido muito especial, que você já deixe o teu nome, faça o seu pedido de oração, porque desta maneira, certamente, você e a sua casa será abençoada. Eu quero dizer que Deus sabe exatamente tudo o que você está passando e que tudo é momentâneo, porque vocês têm crescimento. Sabe, quando a árvore está sendo semeada com uma pequena semente, ela cresce para baixo e as suas raízes se fortalecem. Fortalecendo as suas raízes, ela começa a crescer. Eu quero dizer que você vai crescer muito, porque você está sendo fortalecida por Deus. Eu quero dizer que você está sendo fortalecido por Deus. E esse problema não vai acabar com os projetos que você tem em seu coração. Aquilo que você sonhou para você, você e a sua casa, receberão uma grande bênção da parte de Deus. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Eu gostaria, desde já, que você fizesse a sua inscrição aqui no nosso canal e deixasse o seu like, certamente Deus irá cumprir tudo aquilo que está sendo profetizado aqui sobre a sua vida. Porque você e eu somos a igreja do Deus vivo. Oremos ao grande Deus. Senhor, como eu acabei de falar aqui, Senhor, As raízes, elas crescem para baixo. E tem muitas pessoas que estão me ouvindo hoje, que estão com o coração quebrantado, com o coração doendo. Está como a raiz no chão. Mas o Senhor sabe que esta raiz se fortalecerá e esta pessoa crescerá e dará os teus frutos. Ó grande Deus, olhai para esta mulher que está a sofrer. Olhai agora para estas lágrimas derramadas. Olhai, ó Deus, para este coração ferido. Olhai, ó Deus, para tantas decepções, tantas coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Deus, tudo o que ela quer é alívio. Tudo o que ele necessita é paz. Ó Deus, tantas pessoas que não precisavam passar por coisas que estão enfrentando neste momento. É certo que acontecem coisas sem razão para ferir, para machucar. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem o poder, o controle para exaltar a Tua filha agora, para exaltar o Teu filho nesta hora. Tomai em Tuas mãos estas causas impossíveis. Tomai em Tuas mãos estes pedidos que estão sendo feitos agora. Cada pessoa que está concordando com o Amém, cada pessoa que está fazendo agora os seus pedidos, Ó Deus, respondei, ó Pai. Atendei as nossas orações, ó Deus. Senhor, a Tua palavra diz que é o Senhor que nos justifica. Senhor, nos defenda na peleja, na batalha desta vida. Senhor, mudai o quadro, mudai a situação, ó Deus. Deus, enxugai de cada olhar as lágrimas. Senhor, eu quero profetizar o Salmo 126, que diz, Então, a Vossa boca se encheu de riso e a Sua língua de um novo cântico, e uns aos outros diziam, Grandes coisas fez o Senhor por estes, e por isso estão felizes. Eu profetizo felicidade na vida desta mulher. Eu profetizo felicidade na vida deste homem. Eu profetizo cura. Eu profetizo libertação. Eu profetizo prosperidade. Agora, agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer comigo Amém? Louvado seja Deus. Eu quero dizer que Deus jamais te abandonou. Eu quero dizer que Deus jamais vos deixará. A palavra do Senhor diz que Ele foi para o Pai, mas Ele vos deixou o Consolador, e que jamais, de maneira alguma, Ele vos deixaria órfão. Então, se você está se sentindo sozinho agora, acredite, Deus está com você. Ele é o teu protetor, o teu ajudador, o teu Deus fiel. Confia nele, e tudo dará certo. Deus vos abençoe.